Bom dia, meus amigos do canal Vida Sempre Uma Teste, seja todos bem-vindos para mais um vídeo. É uma grande satisfação receber vocês aqui no meu canal, em cada dia, graças a Deus, o canal está crescendo. Aí, rapazinho, mais um dia vamos chegar lá com a força de vocês e o amor de Deus vai dar certo, viu pessoal? Gente, vamos estar programando mais um frete de mandioca. A gente vai pegar essa mandioca lá na capeta do Papaz, levar para a casa de farinha para fazer farinha-puba. Ali já está o boi na carroça, né pessoal? E a gente vai descendo agora, que é lá no lugarzinho chamado Bela Vista, aqui próximo, na minha região. E acompanhe o vídeo, se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente acredita em Deus, cada dia o nosso trabalho vai crescer, vai multiplicar. Vocês vão gostar, vão compartilhar e vão se inscrever no canal, viu pessoal? Vamos para frente, galera. Aí pessoal, aqui é a carroça, já está o boi aqui, já está prontinho para a gente pôr a luta. Põe aqui, boi de carroça. Está pronto, tá, é luta, né? Vamos lá, já estou esperando o Joãozinho, vamos lá, Joãozinho, vamos lá? Dá um tchauzinho para a galera. Vamos para frente, galera. É isso, galera. O que é isso? 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 Que eu quero mais um negócio muito! O boiama é mais novo não! Aqui é a igreja da Bela Vista A Padoeira É a Santa Edivis Ali um vídeo de João ali com a carroçada Mais uma carroçada, né? Pegando de obra Pegando uma pacada de farinha Aí galera, essa é a última carroçada de mandioca Por agora, né? Quando a gente ter o altar ali na casa de farinha A gente vai pegar as madeiras, né? Pra tomar essa farinha Aí galera, nós vamos deixar tudo pronto hoje Voltamos à mandioca Já estamos botando a madeira pra farinha E daqui a pouco a gente vai botar a manívar Trazer a manívar o gado As ovelhas levando E aí pessoal A gente já está terminando a manívar Já fizemos todos os processos Mandioca, madeira Vamos trocar uma sala de manívar E aí A gente já está aí E aí E aí Obrigado.